O que é o Jair? O Patrick, eu quero entrevistar os dois aí, por favor, aí na frente, aí. Ô, pô, tá, rapaz, você vai... Patrick, vem aqui você, vem você. Vem, Patrick. Mandar um alô aqui. A associação tá alegre, pô, nosso atleta é campeão. Mandar um alô pra Serrinha, Patrickão. Alô, amigo de Serrinha, está aqui o atual bicampeão baiano do Sinuga, das Fisão Feira do Centro. Parabéns, Patrick, dar um alô pra Serrinha e região. Valeu, dá lembrança ao nosso amigo Mani e Pablo, hein? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Amém. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.